Eu queria ganhar dinheiro, o agente que tava comigo, o agente que tava comigo, bate esse preço, bate esse preço, eu tô terminando, tá pedindo esse preço, tá te dar lá 20. O agente era mesmo, com a gente. Ei, vocês não vão acreditar, mas eu fiz uma entrevista com o Tuli Nepe, o dono da música Andona. Vocês vão saber coisas que ele nunca disse sobre o nome dele, ele não é Tuli Nepe, ok? Foi uma entrevista calma, saudável, e eu gostei muito de falar com ele, ele é um gajo muito pra frente. E muito abençoado também, o nome dele é Zé, ele chama-se Zé, Tuli Nepe significa casa comigo. Vocês vão entender a história depois que eu vou passar, da entrevista que nós tivemos, e foi super. Eu gosto de falar com artistas, eu gosto de pessoas que fazem artes, e ele não exceção, então foi um prazer. ter essa entrevista com ele, então, é, e revelou também coisas menos boas sobre a burla que foi, que foi feito pelo ex-agente musical, que ele mamava com burro. Ele vai falar da entrevista, vocês vão ouvir, então, não quero mais estar aqui a enrolar coisas, o cara essas. Vambora na entrevista é, vambora. Muito obrigado, comecei a cantar 2020, é que deu sucesso em dia 10 de dezembro. Qual foi a, qual foi a, qual foi a, qual foi a, a minha primeira música, em que ano, em 2020? Dona, em 2020. Primeira música em Dona? Dona, em Dona. Dona, em Dona. Primeira música em Dona. Vepa, não sabia que vai dar sucesso. Vepa, graças a Deus que me puxou do Xangorói e Banguela também. Mas tu vives onde? Vivo no Gutempo. Gutempo é isso aqui? Gutempo é equilengue já. Quilengue, sim, Quilengue. Na ponte do Gutempo. Na ponte do Gutempo. Na ponte do Gutempo, já. E a história de que tu roubaste dinheiro, tiraste dinheiro com o familiar, pra fazer, pra fazer... Dinheiro eu queria, eu queria, uma miúda de Dona. Dona, Dona se casar. Tu querias casar com uma miúda? Com uma miúda, sim. A miúda não lhe conquistei, quero lhe conquistar, uma miúda. A miúda não queria. A miúda disse, você vai ser minha senhora do Cubico, vai ser Dona do Cubico. Aham. E vamos se casar a Tulinepe. Vamos ser Tulinepe e se casar. Então, o teu nome é esse casar? O meu nome se chama Zé. Ok. O meu nome se chama Zé. O meu nome se chama Zé. Ele é cantor, ele é artista. Ele é um Dona. Ok. Tulinepe? Tulinepe. Agora, muita gente só falejava do banco, do Benguela, do banco só falejando Dona. Por causa da música. Por causa da música. Mas o meu nome se chama Zé. Epa, era assim. Essa música aí de Dona. Como, epa, queria conquistar essa miúda, foi uma conquistar a miúda. A miúda não tá querendo ser maluco. Eu disse, você vai ser minha senhora do Cubico. Qual foi o que você acha que lhe deste? Eu disse, você vai ser dona do Cubico e vou te cantar uma música. Eu disse, você maluco, não vai conseguir nada cantar comigo. Epa, fiquei aí, fiquei aí, fiquei aí. Ela não acreditou? Não acreditou. Epa, fiquei aí. A miúda, epa, começando a se exagerar. Epa, se expandendo, epa, basei no Cubico. Epa, a dama, ele baseou, também se dividiu. A dama, baseou, também tu abasamos. Agora, pra ver aí, ele disse, epa. Se eu se expandir na cama, eu disse, avô, avô faria. Me deu a lação, dois mil. A avô não tá querendo. Ia, fazer esse mampo. Eu, depois, porque eu guardava o dinheiro da avô, tirei lá dois mil. A avô fazia o quê? A avô, epa, avô é o diretor. Já tá no quê? Na reforma? Na reforma, já. Na reforma, ok. A avô faria. A avô faria. Foi o diretor de uma das escolas lá? Ia, de uma, de Klinge. O Klinge. Ia, epa, ficamos aí. A avô disse, avô, eu guardava o dinheiro da avô. Ficamos aí, ficamos aí, epa. A avô disse, avô, me dá só dois mil. A avô disse, não, é que, dois mil pra quê? Menar, eu quero cantar uma moça. Você vai cantar uma moça, você vai conseguir cantar uma moça. Epa, ficamos aí, ficamos aí. A avô disse, não, eu não tenho. Não tenho dinheiro. Aí é, ó, porque eu guardava o dinheiro da avô. Tirei lá também um dois mil. Eu lhe mostrei mesmo, avô, tirei dois mil. Então, então, avisa. Não roubei. Não roubei. Primeiro pedi. Pedi, avô, me dá só dois mil. A avô disse, eu não tenho. Avô, me dá só dois mil naquele dinheiro. Não tenho. Epa, porque eu guardava o dinheiro da avô? Epa. Porque, epa, depois ele vinha mesmo já pra cantar uma moça, eu não podia falhar mesmo. Ok. Epa, cheguei aí dois mil. Peguei o avô, a avô lhe a amostra, a avô tirei dois mil. A avô tinha me deixado correr. Eu subi na moda do Patrício e o Polito. Polito. Quem é o Patrício e o Polito? O Patrício são lá. São todos os nomes? São os sonhos. Ok. São todos os nomes? É. Chegamos no DJ. DJ, me bate lá o beat. Quero cantar. Uma moça dona. O DJ também ficou desmirado. Se você nunca cantasse, hoje é a primeira vez que está a vir aqui. O produtor é o mesmo lugar do que... É de Quileng mesmo. É de Quileng, é. É pa, disse não. Bate a banda do beat. Bate o beat. Como bate o beat, eu consegui bate o beat. É pa... Dizem quando de repente, é 3 mil. 3 mil é? Eu também sou a levar 2 mil. Agora o Patrício e o Polito. Eles estão com todos os nomes? Eu mostrei que eles aumentaram lá mais 500. O quê? Passaram já 3 mil. Ficam, é, ficam, é, pa. Cantei, cantei, cantei. Depois como eu cantei mesmo acabei de cantar, o DJ batou o palo. E ela disse, você nunca é a primeira vez, hoje eu nunca vi o cantor de primeira vez cantar mais uma muda, menina é uma senhora que tá me cansando muito. E depois, agora tá bom, essa é a história da produção da música. E depois a moça, aceitou? A moça, como já a musa tá saindo, tá batendo, tá gravando, a moça já veio. É tua mulher agora? É minha mulher agora, tá comigo. A dona, é de casa, já agora. Já tem o meu nome? Ah, já tem, já tem. Oh, você é bom. Tá bem, 3 mil quase fazemos a música dona, tu tens noção de quanto é que tu fizeste da música dona? Quanto é que tu ganhaste? É pra... Em shows? É pra março mesmo. Tu te veste na fase das eleições e tudo, em todos os palcos, tu cantaste à frente do presidente. Sim, sim, ganha lá mesmo um pouco. Estimativa? Não, ganhei. Como é que os jogos desploraram? É, eu queria ganhar a minha... O agente que tava comigo, o agente que tava comigo, bateu esse preço, tava falhando esse preço. O preço? O preço, bateu esse preço, eu terminava a pedir esse preço até dar 20. O agente... O agente era mesmo... O agente era mesmo... O agente era mesmo... O agente era mesmo, com o agente. E é? O agente não conseguia faturar. Ele pedia mesmo 100 mil ou 150. Mas tu tava quanto? Só me dia 50, o senhor é dele. Eu não sabia. É, pá, depois eu comecei a descobrir na Cajala. Na Cajala também, em Benguela, na Cajala. Pediu 150, finalizou 200. Pediu 200, 150 mil. Ele, finalizou 200. O 150 seria dele. E assim, nos 50 mil, ele tirou lá. Como consegui já dar saco sozinho, é que comecei a ganhar lá, comprei um cainema. Uma estimativa, uma estimativa de quanto é que tu fizeste com a música Andona? Sucesso nacional? Não, o sucesso foi, meu bem. O... Nacional mesmo do quê? Sim, em atividades. Na atividade? O que você meteste no bolso? Foi investimento, Cajala. Ah, já, é uns boi mesmo. Ok. Yeah. Mas o... O maior investimento com a música Andona foi... Yeah. E cabeças, acho. Vou te falar quantas cabeças. Ah, hehehe. Esse aí é no... é no coro. Tá bom, 3... 30? Nada, 30 não. 30 não. E pouco? Nada. Não, 30 é boi. 30 é boi, yeah. Então, então... Então, umas 10. 10 por aí. Yeah. Não é que ele tirando também a alimentação de casa, né? Yeah, tirando seus instrumentos. Aqui são 3 capetas. Ok. 3 capetas. Depois, deixa eu construir uma casa. Oh, fala, construíste uma casa. Eu gostei uma casa, né? De quando te comprei, mas... Casa, não é casa. De quantos compartimentos? De quantos compartimentos? De que? De 10 chapas. Aí, pá, já comecei a mandar a rebocar essa merda, mas o homem está mais atrás. Tá bom. Já passei a... Você é abençoado. Sim. Então, deves usar bem a tua arte. Deus te deu isso. Yeah, muito obrigado. Quais são os projetos futuros que tu tens daqui pra frente? É para não. Pensa numa música, qual é o título? A nova música, Maria. Maria. A outra, a segunda, tu li, 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 vamos se procurar. Ok. A outra, já é para, a terceira, a dizer, eu é para, tu nem preparou de cantar, final não parei de cantar. Ok. E assim, toda a igreja que estão fazendo. Como é que você é visto lá em Quilengues? Na Quilengues, então... Entendi. É bem visto? É. Para lendo de você, qual é o artista que mais faz lá sucesso? A mulher que canta mais bem, diga, eu sou sou eu, vai. Fala aí na cama. Eu sou o jacaré. Ah, eu sou o jacaré. Dois jacaré. Eu sou o jacaré. Eu sou o jacaré de Quilengue. Ah, eu sou o jacaré. É. Eu sou o fio de pouca manhã. Eu sou o bachim de pouca coca. Diboveste uns dois mil no tovo? Já, diboveste? Na queze, mais dois mil, né? Dois mil, diboveste. Mais, até, mais dois mil. Dizem, quão? Aí, ele aqui é um cinquenta. Toma, vou daí, todos dois mil, me deu sucesso daí. Wow. E a avó disse, dá-me agradecer, dá-me, 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 dá-me. Qual o nome da dona? Dona, me o se casare. Não, a dona, no caso, a tua esposa agora. Ah, a Maria. Ah, a Maria. É a Maria. Essa música é de coisa? Ah, essa música, a outra música cantaram. É a Maria. Ok. É a Maria, que a tua querida, que é porra. Tá, 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 tá. Já, 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 já. Pronto, pronto. Já, muito obrigado. Tá bom. Então, manda aí beijinho pra Maria. Muito, muito, muito obrigado pros meus amigos. Aqueles que me gostam, que me amam e das minhas mozas. É bom. Um beijinho da Maria, um beijinho na tua farinha. Um beijinho na tua farinha. É pra trazer todos meus amigos. Já faz cantar em Ronda? Já, já, no general já onda. Quanto é que deram? Não, é pra, é assim, é assim, é assim, é assim. General, depois de Ronda? Ah, não, não, é. Dona, é, é pra. Você é o único artista que cantou a frente do presidente, aqui a Menguela? Sim. Ou acho que não tem? Ah, sim. Ou acho que não tem? Sim, é quem? Quanto é que deram o general? É pra teram, meu irmão, com um bobo, 400. Aí já, o bobo não tomou assim, não? Não, já conhece com a gente? Não, assim, a gente já ia de fugir. Ok. Já, a gente quer, me faturou muito. Chamar o Jabuloi. Muito obrigado, já. Também é um machinho. Já, vou dar um rola. Manda um, mando um, já, sou o Tansareno do Tilo Nepe, eu sou o Buche, mais conhecido por menininha, o homem que baila pra caraça, não tem mais ninguém. Obrigado. Feliz, feliz, o máximo mulher pras meninas. Obrigado. Estamos juntos. All back. Obrigado. Obrigado. Obrigado.